Olá, seja bem-vindo a Todos os Povos Te Louvem, a nova configuração do Workshop Povos e Línguas, que agora reúne músicos, teólogos, pastores, missionários e vocacionados para pensar missão de uma forma bíblica e inovadora. Você é nosso convidado especial para acompanhar tudo o que aconteceu nesses três dias. Quando eu participo de forças como essa, como aquilo que a gente viu hoje, que o Povos e Línguas consegue fazer isso, ele fez isso, ele juntou o músico, ele juntou o missionário, ele juntou o pastor, ele juntou as comunidades, juntou a juventude, para que nessa coesão nós possamos fazer muito mais pelo reino, nós possamos fazer muito mais pelo movimento missionário, nós possamos fazer muito mais por essa onda que está por vir, que a última onda vem, para que todos os povos possam ser alcançados e possam ouvir falar da glória, do amor de Cristo Jesus. Então, para mim, é algo esperançoso poder ver essa mobilização, essa coesão por meio do Povos e Línguas. Bom, Juliana, a gente sabe da importância da caminhada do vocacionado com o seu líder, com o seu pastor. O que você tem a dizer para esses que desejam responder o chamado, mas que têm entraves na igreja local? A comunidade local é o ambiente onde nós nos descobrimos, é o ambiente onde nós crescemos no entendimento de quem nós somos, de quem o Senhor é, da sua vontade, da vocação. Eu gosto de crer que o ID, ele começa hoje, ele não começa amanhã, quando nós estivermos na África, no Oriente Médio, no Sertão, mas começa em meio à nossa comunidade e é a comunidade que vai me ajudar também a detectar o meu dom, o meu chamado, a minha vocação. Portanto, é imprescindível esse relacionamento vocacionado, igreja, liderança, até porque nós não nos enviamos. Nós somos enviados por uma comunidade, nós somos enviados por uma família, por um corpo. Meu nome é Ailton, sou um cristão médico nessa ordem, primeiro cristão, e vamos ver, além de cristão, o que também mais eu gosto de ser, vamos dizer assim. E a gente vai estar aqui compartilhando o tema dessa oficina, que é vocacionados para a saúde no século XXI. É um prazer mais do que um prazer, é uma alegria, é uma paixão estar aqui com vocês, porque realmente eu amo o que eu faço. E talvez isso tenha a ver com o que a gente vai fazer aqui hoje, com o que a gente vai conversar. Começando quando falamos em vocacionados para a saúde no século XXI. Espera aí, a gente está falando de vocação. Alguém teria uma ideia, uma simples frase, uma oportunidade? Alguém quer tentar definir o que seria vocação? Nas suas palavras, o que você entende por vocação? Quem quiser uma participação ou coletiva? Sim? Habilidade inata. Ok, alguém mais quer alguma consideração? Chamado para fazer algo específico. Chamado para fazer algo específico. E tem a ver com essas duas coisas. Vocação é um termo derivado do latim do verbo vocare, que quer dizer chamar. Então, vocação tem tudo a ver com chamado. Lá na origem da palavra, a gente já chega a essa conclusão. Vocês acham que vocação é algo que existe para alguns e não para outros? Ou, na análise de vocês, vocação é universal? Todos têm alguma vocação. O que vocês acham? Oi? Todos têm alguma vocação. E se a gente for começar a estudar a palavra de Deus, a gente vai concluir algumas coisas interessantes. Todo ser humano tem uma vocação. Foi chamado para alguma coisa. E isso é muito importante, porque essa vocação, esse chamado, ela encontra várias... Encontramos vários momentos na Bíblia onde a gente tem indícios sobre os propósitos do Senhor para todos nós e todas as coisas. Salomão, em Provérbios 16, 4, diz, O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E quando nós colocamos essa vocação ao encontro deste fim, a nossa vocação encontra o fim para o qual nós fomos chamados, aí a gente experimenta algo tremendo que a gente vai compartilhar. Para o cristão, a vocação para o eleito de Deus, ela está intimamente relacionada com o serviço. Então, quando Deus nos chama, Ele nos chama para algo muito prático. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para adorar a Deus. De uma forma genérica, esta é a nossa grande responsabilidade, é o nosso grande chamado. Mas Deus individualmente te chamou para algo muito específico, que é a forma como a qual a sua vida vai adorar ao nosso Pai. Individualmente. A vocação divina manifesta-se por meio do serviço. Somos mais que tudo servos. A vocação para servir é o plano de Deus para o crente. E, conforme eu falei, você somente se realizará. Tantas pessoas, às vezes, passam a vida inteira esperando aquele momento que vai receber um chamado, que alguém vai chamar no telefone, e você vai te fazer uma proposta que vai mudar a sua vida, e você fica sentado ali esperando o telefone tocar. Mas a gente não se dá conta que nós somente nos realizaremos quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. E centro da vontade de Deus, meus queridos, tem a ver com vocação. Pois estar no centro da vontade de Deus é estar na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Aquilo para o qual você foi chamado. Quando a sua vocação encontra o objetivo para o qual você foi criado, meus queridos, aí nós nos realizamos em Cristo. Não quer dizer que não tenhamos dificuldades nas nossas profissões, nos nossos afazeres, mas quando a vocação encontra o objetivo, nós nos realizamos e somos felizes em Cristo. Ok, então entendemos um pouco sobre a vocação. E a vocação para a saúde? Bem, muitos de nós aqui que trabalhamos na área da saúde já ouviram falar sobre aquela história. Ah, não, para trabalhar com isso que você trabalha, tem que ter vocação. Quem já ouviu falar isso aqui? Nossa, você tem que ter vocação para fazer isso, porque isso é muito difícil. E quando a gente vai à própria história da medicina e dos profissionais de saúde, a gente encontra exatamente isso lá nos primórdios. A história dos profissionais de saúde ela apontava para esses como servos. Lembram da palavra vocação lá? Sacerdotes. Lá no passado, os médicos, os profissionais de saúde eram vistos muitos até como santos, porque eles tinham uma função que era lutar contra a morte, se colocando ao lado, ou às vezes até por alguns, no lugar de Deus. Olha que responsabilidade. E hoje, ainda há lugar para vocação na saúde no século XXI? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e a gente vai fazer uma reflexão. A saúde de hoje é movida por uma profissão? Somos profissionais de saúde? vocacionados para a saúde? Ambos, um só deles? E aqui eu queria só trazer uma lâmina que diferencia um pouco a profissão da vocação. Bem, a profissão é algo que nós podemos ter resultado de uma aptidão, de uma escolha pessoal para um trabalho. Muitas vezes você tem uma profissão e aquilo é o sustento da sua vida, aquela profissão que te sustenta. Algumas pessoas trocam de profissão. Hoje, nós, da saúde, temos isso. Cada vez mais colegas nossos falam assim, ah, não, vou deixar esse negócio, vou fazer um concurso jurídico, fazer um concurso que está pagando melhor, está muito difícil, o campo está muito saturado, muito difícil trabalhar. Profissão, a gente troca. É exercida em determinadas horas por meio de empregos específicos que você pode ter, com remuneração, com aposentadoria. Quando não é exercida, às vezes, você pode ficar sem o sustento para viver. Você faz as suas coisas naquela profissão. Mas a vocação é um chamado de Deus específico para uma missão específica. Aqui, o principal ponto da vocação é o ser. É o amor, é o serviço. A sua vocação, meu querido, ela é para sempre. Ela não tem hora. 24 horas por dia. Independe de remuneração ou salário de aposentadoria, de fato, o vocacionado vive daquilo que Deus lhe orienta, da providência que vem de Deus, embora você ainda possa até achar que aquele salário é algo que vem da sua profissão, e muitas vezes assim será. Na vocação, nós vivemos a vocação. E quando a gente olha hoje o perfil do profissional de saúde no século XXI, a gente encontra algumas exigências do mercado. Nós precisamos estar atualizados com educação permanente. Não dá mais para agir no empirismo. Tem que ser baseado em evidência. Temos que ter uma abordagem integral, biopsicossocial. Estar integrado em uma rede. trabalharmos em equipe, relacionarmos com o mercado, estar disposto a refletir sobre políticas, sermos administradores de recursos, educadores. E isso tudo, às vezes, nos faz colocarmos na parede. Nós nos colocamos na parede e falamos assim, e a minha vocação no meio de tanta exigência? E o que eu quero compartilhar nesses minutinhos finais é um pouco de uma descoberta de uma vocação. E eu quero contar um pouco a minha história. Brevemente. Com um ano e meio de idade, os meus pais se separaram. E eu fui criado pelos meus avós. Num bairro, na periferia aqui de Belo Horizonte. Então, eu cheguei lá com os meus avós, bastante desnutrido. Os médicos olharam para mim naquela época e falaram assim, olha, eu acho que ele não vai vingar. E ali eu comecei a ser criado dentro da igreja, frequentando a escola bíblica, recebendo de Deus, recebendo de Deus. E o meu pai sempre falava para mim assim, quando me visitava aos domingos, você vai ser um oftalmologista. E, gente, eu acreditei nisso. Na verdade, eu escolhi a minha profissão, eu era muito jovem. Na minha profissão, eu ia ser um oftalmologista. Estava definida a minha profissão. E assim fui caminhando. Chegou a época do vestibular. Com bastante ingenuidade, eu fiz o vestibular. Nem tinha noção do que era fazer um vestibular para medicina, gente, confesso. E Deus me aprovou naquilo ali de uma forma assim, que eu sei que foi uma obra de Deus na minha vida, por um propósito. Eu começo a fazer ali a medicina. Eu não ia ser médico, gente. Eu ia ser oftalmologista. Até o momento, o meu pai, então, todo feliz, ele trabalha no ramo de óticas, compra um consultório para mim, montado o consultório, e eu recebo um convite de um amigo falando assim, aqui, nós estamos precisando muito de uma decisão, de uma ajuda sua, mas não dá para pensar. Temos que sair hoje para uma tribo indígena, lá na fronteira com o Paraguai, nos Caio e As, tem muitos curuminhos lá com tuberculose. Você topa aí? E eu, no meio daqueles plantões, falei assim, quer saber de uma coisa? Estava meio cansado. Topo aí. E a gente entra no carro, aquele monte de acadêmicos de medicina, todo mundo meio assim, não sabia nem muito bem o que estava fazendo da vida. E entra naquele carro, e eu chego, então, em um determinado local, lá numa segunda-feira, a gente estava fazendo uma visita a esses curuminhos, e eu entro numa oca, nós entramos, estava chovendo muito, no carro da Funasa, da Funai, entramos, estava chovendo, estava nascendo um bebê. E aí um olha para o outro, vai você, que você já fez lá pediatria, aqui nós temos minha professora querida aqui, da pediatria, vai você, que você está... Então vai, então vai você, e aí nasce aquele bebê, e no que eu pego aquele bebê, aquela mãe, Deus fala comigo assim, de uma forma muito forte, foi para esses que eu te criei, para os excluídos, para os que não terão chance. E naquele momento, então, aquela mãe pergunta para mim, qual é o seu nome? Eu falo, meu nome é Ailton. Então ela fala, a partir de agora, esse bebê vai se chamar Ailton, com o sobrenome Kaiuá. Então foi um selo de Deus, o que Deus estava fazendo na minha vida, muito claro, e ali eu descobri a minha vocação, que é este momento, agora só temos algumas fotos para ilustrar, depois nós fizemos o cuidado, durante algum tempo, desse bebê. E ali, gente, a minha profissão, eu tinha decidido lá atrás, eu ia ser oftalmologista, agora começava a minha vocação. Eu volto para casa, tenho que falar com o meu pai, que bem eu não ia ser um oftalmologista, vocês imaginem o que aconteceu, e foi isso mesmo que aconteceu, os laços ali naquele momento se romperam, não foi nada fácil, cada um seguiu um caminho, e eu fui cumprir ali a minha vocação e comecei então a buscar locais onde eu me sentia cumprindo essa vocação, como em asas de socorro na Amazônia, como trabalhando com missionários na Patagônia chilena, na África, isso aqui foi um período que eu estive trabalhando no centro de tuberculose no interior de Angola, ou trabalhando com pacientes com HIV também na África, em Moçambique, e dessa forma, dentro de igrejas, sempre apoiando o campo missionário, seja em situações de catástrofes, como no Haiti, aqui nessa intervenção, junto a uma igreja local, na pós-catástrofe do Haiti, em campos de refugiados, dessa forma, Deus foi construindo uma história por meio da minha vocação, daquilo que Ele tinha me chamado especificamente para fazer. Deus foi me honrando, eu fui adquirindo experiências, adquirindo alguns títulos na área, tive a oportunidade de passar no processo seletivo para a Organização Mundial de Saúde, para a ONU, fui trabalhar em vários países, em vários campos, cumprindo a minha vocação, cumprindo o meu chamado, isso parecia um bom emprego, sim, mas isso é um emprego. O mais importante é a vocação. E como vocacionado, então, ali dentro daquele emprego, pude conhecer vários campos, estar em lugares finos, de terno, de gravata, ser recebido por ministros, por chefes de Estado, Fidel Castro e outros líderes governantes desse mundo. Mas, meus queridos, isso não passa de um emprego se não houver a vocação. Ser vocacionado não é fácil. Há riscos no nosso caminho. Sim, há preços a serem pagos. Situações como, por exemplo, você estar em uma epidemia de cólera e estar ali dentro, vivenciando isso dentro da comunidade e ter que atuar de forma adequada, com todo o cuidado. Situações como riscos de minas, terrestres, de animais. Nessa foto, a gente estava atolado no meio de uma reserva de leões no interior de Moçambique, e foi um livramento de Deus imenso passar por isso, passar por situações de guerra civil com os rebeldes moçambicanos, em situações extremas de temperatura, onde você está sozinho durante dias e dias, e a solidão às vezes são dificuldades, são sofrimentos que às vezes fazem parte da nossa vocação. mas nenhum sofrimento, meu querido, é pior do que não saber o que Deus te chamou para fazer. E infelizmente, meus queridos, talvez 60% das pessoas passarão por essa vida e não farão essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Talvez 30% passarão, vão procurar a resposta, mas não vão encontrá-la. E talvez um 10% das pessoas farão essa pergunta e saberão exatamente o que estão fazendo aqui. Esses, eu diria, que são os felizes, que estão no centro da vontade de Deus. Eu sei o que estou fazendo agora, aqui. Esse é o meu chamado. E como descobri essa sua vocação? Ore, interceda. Deus dá sinais, aquilo onde você tem paz, aquilo que queima no seu coração, eu não gosto disso, nós não gostamos nem de chegar perto. Será que ali está a sua vocação? A gente às vezes até pergunta como descobrir essa sua vocação. Não há maior alegria para mim do que estar no meio do povo excluído, junto com a igreja, ensinando ali os recursos da igreja, os nossos agentes comunitários nas igrejas, a ministrar, a identificar uma criança desnutrida. Não há alegria que passe isso. Na minha vida como profissional, talvez eu tenha tido alguns títulos e algumas pessoas me reconheçam por isso. Mas isso não tem nenhum valor. Nem um valor. Talvez a coisa mais feliz que eu vivi na minha vida, em termos de reconhecimento, foi nesse lugar aqui. Isso é uma igreja no meio de campos de rebeldes na Guerra Civil em Moçambique. E essa igreja sofredora, certo dia, quando eu estava lá, decidiu se reunir, porque sentiu de Deus que era para me consagrar como missionário naquele dia. Meus queridos, isso faz todo sentido quando nós falamos de vocação. Eu havia sido chamado para os excluídos. Não faria sentido eu ser consagrado, às vezes, numa linda igreja de granito, de plasma, de mármore. Nada contra isso. Mas o melhor presente que Deus poderia me dar, talvez, seria levantar aquelas pessoas que compartilhavam comigo do dia a dia desse chamado e elas falarem assim, olha, nós queremos consagrá-lo diante de Deus como missionário para os povos que você tem ido. Esse talvez foi o momento de maior alegria da minha vida. É uma simples igreja, flores ornamentando, flores do campo, pedaços de papel, mas são alegrias que a vocação permite. Para terminar, procure na sua vocação a sua missão. Na sua vocação está o seu chamado, está a sua missão. Essa é a doutora Karen, pessoas que nós encontramos por aí e que claramente escutaram o chamado de Deus e colocaram a sua vocação e colocaram a sua vocação ali em prática, como o doutor Foster em Angola. E eu queria terminar essa última lâmina com essa jovem. Ela não tem título de doutor, ela não tinha título de mestre, e ela resolveu colocar a sua vocação para servir. E eu estava em uma sala de cirurgia no interior de Angola, sem oxigênio, sem condições de anestesia, acompanhando o doutor Foster, e eu via essa jovem canadense ali segurando as mãos e acalentando todos os pacientes que passavam por esse bloco. E o chamado dela era simplesmente para estar presente ao lado daquelas vidas que sofriam sem anestesia, sem oxigênio, e ela ficava todas as cirurgias segurando a mão dos pacientes. E, ai dela, se ela ousasse tirar a mão ali, os pacientes na mesma hora procuravam a mão dela. Isso é chamado. Isso é vocação. Isso é cumprir uma missão. Eu queria terminar deixando uma frase de Spurgeon que diz todo cristão, todo, ou é um missionário ou ele é um impostor. Se ele não for um missionário, ele é um impostor. Deus nos abençoe e a gente vai continuar essa caminhada agora dando oportunidades para que vocês conheçam algumas experiências, alguns projetos que, quem sabe, Deus também não pode tocar o coração de vocês para juntar-se a essas experiências. Amém, amém. Obrigado, doutora Hilton. Estou até arrepiado, hein? Então, igual ele falou, agora a gente vai ter algumas apresentações de alguns projetos que já existem em andamento aqui na Batista Central e em outras igrejas também. E está aberto. Está aberto, não está aberto? Está aberto, não está aberto? Está aberto, não está aberto? Então, é isso aí. Então, preste atenção. Queria chamar a doutora Eugênia, minha professora também. Olha a alegria, não é? Quem foi meu aluno aqui? O Tiago, a Hilton, Marina. Cadê a Mainara? Está ali. Eu sou professora da Faculdade de Medicina da UFMG, sou médica, pediatra, geneticista. e antes eu me converti em 2003 e acredito que eu sou fruto mesmo de oração de alunos, oração de uma senhora que foi minha... ensinou tudo de laboratório na Alemanha, foi a primeira pessoa que orou por mim e lá na Alemanha alguém orou para essa criatura que se convertei, depois tantos alunos, e eu me converti e vi que a profissão realmente é o que eu tenho em mãos. O que você tem em mãos? Pergunta lá para Moisés, ele tem o cajado. O cajado nosso é a nossa profissão e que a gente já faz com amor, mas que a gente vai descobrindo mais e mais coisas. Logo que eu converti, eu comecei a participar de viagens missionárias aqui na igreja. O pastor Paulo Botrel me orientou, vai com a Asa de Socorro, não sei quem conhece a Asa de Socorro. Quem não conhece vai conhecer hoje, que nós estamos como presidente da Asa de Socorro aqui. E fiz algumas viagens com a Asa de Socorro, fiz com a missão Amém, fui para o Camboja, viajei no norte todo e aqui na igreja começamos a trabalhar em missões. Aqui dentro da igreja tem um grupo, tem tantos médicos e foram pintando situações para a gente estar atuando como missionário. Não só, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui é missionário, é onde trabalha, não é? Eu sou lá na faculdade de medicina, no meio dos meus colegas, no meio dos alunos, a gente não fica falando o tempo inteiro, mas dá um testemunho de vida para os pacientes, aonde passa e as pessoas comentam, ela é evangélica e eu fico muito feliz por isso. aqui na Batista Central eu trouxe algumas missões, deixei passando, achando que... Aqui, vou falar de alguns projetos que eu pude participar, do projeto Colheita, que é um projeto local aqui da igreja, a Zilmar é uma senhora missionária aqui, que planta igrejas onde não tem no interior aqui do estado. E depois em Porto Príncipe, com o pastor Oswaldo, em Anagé, no interior da Bahia, com o pastor Regadas, e agora estamos preparando para ir para Lubango, em Angola, com o pastor Oswaldo. Aqui, esse projeto de Santo Hilário, Santo Hilário é um distrito de pimenta no interior de Minas, e lá não tinha igreja, então foi plantada uma igreja lá pelo projeto Colheita, e nós fomos lá nessa igreja Batista Central de Belo Horizonte, ali, e junto com a igreja presbiteriana de Pinhuí, Congregação Pimenta, montamos a igreja lá, e naquele... Eu fui lá, a Zilmar me convidou para a abertura da igreja lá, e naquele local eu conversei com várias pessoas, não tinha posto de saúde, não tinha um problema, era a questão da saúde naquele local, e ali surgiu a ideia, quem sabe a gente faz um mutirão de atendimento para as pessoas, e isso vai dar uma força para a igreja local, e as pessoas vão conhecer o que a igreja está fazendo, que vem como missão integral, e contactamos a Secretaria de Saúde Municipal de Saúde de Pimenta, e junto com a Secretaria de Saúde de Pimenta, nós fomos, arrumamos a equipe da IBC, esses dois aqui são estudantes de medicina, o Everton e a Patrícia, eram, o Everton já formou, era meu aluno, fez clínica médica no Hospital das Clínicas, e a Patrícia está fazendo dermatologia agora em São Paulo, e o pastor Paulo Botréu ao meu lado ali, Beatriz, que é otorrino, a Regina Selly e a Olinda são médicas, a Sirene foi de equipe de apoio, de oração, com a Sarinha, filha dela, e nós fomos, junto com a equipe de saúde de Pimenta, fomos e atendemos lá, fizemos palestras, foi uma bênção, e o atendimento, muito atendemos nas escolas lá, e de noite a igreja estava cheia, e as pessoas vendo o amor de Jesus por meio das nossas vidas. depois indo para o Haiti, nós começamos um ano depois do terremoto, o pastor Oswaldo esteve lá logo depois do terremoto com o pastor, com o Paulo Botréu, se não me engano, ele foi, foi com o Paulo Botréu, e ali já começou, vamos trabalhar com duas igrejas, três igrejas locais, e daí um ano nós começamos a trabalhar, fomos para lá, a situação do país estava desse jeito em 2011, estava uma catástrofe geral, era um ano depois do terremoto, mas parecia que tinha sido um dia antes, horrível, sujo, sujo, você não reconhecia uma praça, uma rua, nada, só destruição. E ali nós trabalhamos junto com essas igrejas e com ONGs locais, um grupo americano, e fomos trabalhando, atendendo as populações ali no Haiti, olha a igreja, a situação da igreja local, lá de uma das igrejas, estava toda caída, e a igreja Batista Central começou a trabalhar muito aí, reconstruindo a igreja, isso aqui no atendimento, lá em uma das estações, em 2012 voltamos, eu já fui cinco vezes ao Haiti, nos últimos cinco anos, a gente sempre vai em um grupo, esse é um grupo, e atendemos lá, nessas duas localidades, aquela ali de cima é um lugar afastado um pouco de Porto Príncipe, que tem 200 mil pessoas morando ali em tendas, e a gente atende ali, a igreja Batista Central construiu uma igreja lá, que funciona como escola durante a semana, então o projeto nosso tem assistência médica odontológica, escola para criança, e trabalhar com 300 dólares lá por família que precisa, e no final de um ano eles pagam de volta 330, que vai para outra família, microcrédito, e nessa Cité Soleil a gente atende nessa região, isso aqui é um rio todo podre, imundo, e as pessoas moram ali, muito sujo, a gente atende nesse lugar também. Quando a gente vai, fica uma semana, atende em torno de 1.500 pessoas, 1.800 pessoas, levamos medicamento, a Prefeitura de Belo Horizonte já doou medicamento várias vezes para levar, e medicamento que vai sobrar aqui, jogar fora. Aqui o pessoal da odontologia, nós temos uma casa lá, que a gente já tem todo um consultório, todo montado para poder atender. Em Anagé, na Bahia, no interior da Bahia, é uma igreja, Igreja Batista Central, em Anagé, e nós fomos para lá para dar apoio local. a igreja vai sempre nas férias, vão uns 30 pessoas, 25 pessoas, vão para lá fazer evangelismo, teatro, e no último ano nós fomos fazendo palestras na área rural, não tinha necessidade, conversamos com a Secretaria de Saúde local, não tinha necessidade de atendimento médico lá, mas fizemos palestras sobre a parte de alimentação, de doenças sexualmente transmissíveis, de verminose, assuntos que eles queriam falar. E também em Anagé, o pessoal da odonto, aqui está a Sandrinha, líder lá em Anagé, para atender lá, fazendo trabalho odontológico, ela também já esteve lá na tribo, lá da Mainara Patachó, Patachó Estudante Medicina, já esteve lá algumas vezes também, fazendo, ensinando a escovação de dentes. E, finalmente, o endereço da nossa Igreja Batista Central, para vocês contactarem, quem quiser participar de algum desses trabalhos, nós vamos para Lubango agora em janeiro, dia 24, ficar dez dias em Angola. E vamos começar um trabalho lá, como nós temos feito no Haiti. Quem tiver interesse, tendo uma carta do pastor da igreja, conversando, passando por entrevista e tal, pode ir conosco. Cada um paga do seu bolso, tem isso. Eu faço isso com o maior prazer do mundo, é um investimento excelente. É isso aí, queridos. Vou compartilhar com vocês agora uma outra oportunidade, que se chama Casa Nutrir. Ok? Bem, Casa Nutrir. O que é a Casa Nutrir? A Casa Nutrir é um centro de recuperação e educação nutricional. Então, tanto fazemos a recuperação, ou seja, a assistência, quanto a educação daquela família, daquela comunidade nutricional modular. São módulos simultâneos de até 50 gestantes ou crianças desnutridas. Então, nesses centros de recuperação de gestantes, lactentes e crianças desnutridas de elevada vulnerabilidade biopsicossocial, nós temos aqui, então, voluntários, que somos nós, o nosso meio, voluntários, profissionais de saúde, que apoiam, então, uma missão ou uma igreja executora. Então, a Casa Nutrir é um centro de educação e recuperação nutricional executado pela igreja, pelas missões, pelas agências missionárias, por meio de voluntários profissionais de saúde, especialmente da área de medicina, enfermagem, nutrição e outros que também participam por projetos associados. Ok? Bem, qual é o objetivo geral da Casa Nutrir? Proteger as nossas crianças, dos nossos campos, das nossas áreas de atuação missionária, da desnutrição infantil, possibilitando, então, que elas desempenhem na sua totalidade as suas capacidades físicas, cognitivas e intelectuais dentro de princípios cristãos. A forma que isso surgiu, gente, foi muito interessante. Nós estávamos, como profissionais de saúde, ajudando uma determinada missão no interior da África. E ali, então, eu estava examinando uma criança e eu fui tirar a roupinha dela e o pastor daquela comunidade, ele tinha a ideia que as crianças estavam muito bem, elas comiam apenas carboidrato, sempre milho ou mandioca. E crianças que comem quando têm apenas carboidrato comumente podem desenvolver um tipo de desnutrição que chama-se quachorcor, que é uma desnutrição onde a pessoa não tem proteínas, só vai adquirindo carboidratos e ela vai inchando, dando aí uma falsa ideia de gordinho. Então, aquelas missionárias achavam assim, não, nossas crianças estão bem. E quando eu fui tirar a roupa daquela criança, eu encontrei ela toda edemaciada e eu chamei o pastor. Na mesma hora, ele olhou, essa criança tinha uma coisinha, um patuá, um símbolo religioso tradicional ali no pescoço. E eu falei assim, pastor, vem cá para você ver uma coisa. E ele ficou preocupado com o patuá. Eu não queria mostrar para ele, não era isso, não. Eu queria mostrar para ele a desnutrição. Mas ele olhou aquilo e falou assim, ah, esse negócio no pescoço. Eu já cansei de falar com os pais dessas crianças. Essas crianças são da igreja. Eles sabem o que isso significa. Parece que eles não entendem. E eu olhei aquela criança desnutrida e olhei para as consequências da desnutrição e me lembrei do que a gente tinha ouvido no dia anterior. Um obreiro havia chegado ali na missão e esse obreiro perguntaram para ele assim, você passa fome? As pessoas interessadas em saber como eles viviam, ele falou assim, não, de jeito nenhum. Fome eu não passo. No outro dia, ele chega para o pastor. Pastor, você tem alguma coisa para comer? Porque tem dois dias que eu não como nada. Aí todo mundo olhou para ele, ué, mas você falou que você não passava fome. Aí ele falou assim, não. Passar fome aqui é quando a gente entra no estado de nanição tal que a gente não consegue nem levantar da cama. Ficar sem comer um, dois dias, ah, isso é normal. Todos nós vivemos assim. Comemos um dia, no outro não. Gente, a gente fica cinco horas sem almoçar. Você consegue raciocinar? Você consegue pensar? Imagina uma vida, uma vida comendo dia sim, dia não. O resultado disso, gente, são danos cerebrais irreversíveis. Dificuldade para aprender até a palavra de Deus. O pastor falava, eu ensino, ensino, parece que ninguém aprende. Gente, a fome é palpável junto com a miséria. E o nosso objetivo com a Casa Nutrir é proteger as crianças dessa desnutrição da primeira infância, proteger o cérebro delas, para que elas possam depois ir para as escolinhas das missões, para que elas possam poder, para que elas possam ser líderes na sua comunidade, com toda a potencialidade, aprender, liderar por princípios cristãos. Este é o objetivo geral da Casa Nutrir. Temos uma metodologia embasada nesses quatro pilares. Há um agente comunitário de saúde que nós treinamos de dentro da igreja, de dentro da missão, que mora na comunidade, que apoia no dia a dia essas famílias com desnutrição. Há um semi-internato onde nós podemos colocar crianças e gestantes com desnutrição grave, sem complicações médicas. Temos um ambulatório que, periodicamente, afere todos os dados antropométricos e uma parte que é a educação nutricional com propostas de intervenção educativas programadas. Aqui eu quero compartilhar com você um pouco da nossa Casa Nutrir em Moçambique, em Nampula, no norte de Nampula. 90% dessa comunidade é islâmica, neste local onde está a Casa Nutrir. Segundo a ONU, lá no Moçambique ocupa o antepenúltimo lugar entre os 187 países no IDH. Um dos quatro países africanos com a maior taxa de pobreza, terceira menor taxa de expectativa de vida dentre os 15 piores países da África. Uma expectativa de 48 anos. Por quê? Basta olhar para a desnutrição, basta olhar para a mortalidade infantil. 50% de mortalidade infantil. A desnutrição crônica é responsável por um terço das mortes em crianças menores de cinco anos. E nós acabamos de voltar essa semana, no domingo, do monitoramento da Casa Nutrir Secore. Gente, a igreja fazendo isso aqui, a igreja, nós damos um apoio à distância com discussão de casos, fazemos um monitoramento com uma periodicidade presencial. 80% das gestantes que lá entraram tiveram um recém-nascido a termo adequado para a idade gestacional. Mais de 80% das crianças acompanhadas com desnutrição aguda e crônica severa estão em recuperação. Isso em uma comunidade islâmica e tradicional. E Jesus está sendo conhecido por esse meio. Nosso próximo desafio agora é a Casa Nutrir Nepal. Nepal é um país também com baixo IDH. Menos de 1% dos nepaleses são cristãos. Pouquíssimas igrejas. E, como sabemos, no semestre passado, dois terremotos, 20 mil feridos, 9 mil mortos, 500 mil desabrigados. 41% das crianças nepalesas estavam com desnutrição antes dos terremotos. Imaginem agora, então. Então, fomos com uma equipe de três médicos ali entre a China e a Índia. Em paralelo, fizemos alguns atendimentos e missões, como a Menina dos Olhos de Deus, parcerias com igrejas locais. Logicamente, nós tivemos que acolher aquelas pessoas que ainda nem tinham visto um médico, às vezes, dois meses depois do terremoto, ou um mês, como estávamos lá. Muitas casas destruídas, muitas crianças desnutridas. E conseguimos lá fechar, então, uma parceria para nós começarmos três casas nutrir nesse próximo ano. Então, precisamos muito do apoio de vocês, de voluntários, vocacionados. Nós precisamos demonstrar o amor de Deus de forma prática no Nepal nesse momento. Então, essa é um pouquinho da oportunidade que vocês têm de conhecer a Casa Nutrir. Obrigado. Então, gente, eu passo a palavra agora para a Cida. Ao final, os interessados em mais informações da Casa Nutrir procuram aí as nossas voluntárias. Boa tarde, rapaz do Senhor Jesus. Meu nome é Cida, sou enfermeira, sou membro de Lagoinha e faço parte da liderança do Ministério Lucas da Lagoinha, que é o Ministério para os Sinais de Saúde. E também faço viagens com asas de socorro para o Amazonas, Pará, e já fui também para o Sertão. Vou falar um pouco sobre o Ministério Lucas. É um tempo bem rápido que nós temos aqui para falar, mas eu vou passar um vídeo que dá para vocês entenderem melhor e, no final, vocês podem conversar comigo também. A missão do Ministério Lucas é promover o relacionamento de profissionais de saúde comprometidos com o reino de Deus para planejar, identificar, executar e apoiar ações que permitam proclamar as virtudes de Cristo através do cuidado e do amor ao próximo. Então, nós vamos passar o vídeo que vai mostrar como funcionam as ações do Ministério Lucas. Está bom? e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 junto às populações de difícil acesso em situações de risco na Amazônia. Nossa visão é sermos uma referência de atuação missionária na Amazônia, segundo uma cosmovisão de sustentabilidade, ou seja, precisamos chegar mais rápido, estarmos mais presentes e mais longe para disseminarmos a palavra de Deus de forma prática. Temos uma sede administrativa que está na cidade de Anápolis, em Goiás, e mais quatro outras bases. Em Anápolis, nós temos uma escola onde formamos pilotos e mecânicos missionários, temos uma oficina aeronáutica credenciada pela ANAC, e temos também outras oficinas em Boa Vista e Manaus, e bases de atuação de onde saímos com as nossas aeronaves, algumas delas anfíbia, temos a maior frota de aeronaves anfíbia do país, para levar a palavra de Deus de uma forma muito simples, e direta, cuidando e ministrando as vidas das pessoas. Eu quero só simplesmente colocar algumas ações realizadas nesse último ano, isso faz parte do nosso relatório social. Tivemos a enchente no Rio Madeira, e a ASAS, então, trabalhou com todos os esforços, colocando sua logística para deslocar mais de 16 toneladas de doações levantadas. Um dos outros projetos nossos, também no ano passado, foi o projeto Rompendo o Isolamento das Comunidades Ribeirinhas no Amazonas, no qual igrejas têm adotado integralmente algumas comunidades ribeirinhas de forma fantástica, com muitos resultados interessantes. Estamos trabalhando com o projeto Água Limpa para os Curumins, distribuímos mais de 400 filtros para que essa população tenha acesso à água de qualidade, à água potável. E aqui, na última lâmina, eu quero deixar apenas uma noção para vocês do que a ASAS faz durante um ano. São mais de 1.800 horas voadas. Imaginem 1.800 horas voadas. Nós damos a volta ao mundo algumas vezes. E 1.100 horas navegadas, porque também atuamos por meio da navegação. Quase 60 comunidades foram diretamente envolvidas no Amazônia e Pará. Gente, nós atendemos, ano passado, por meio de voluntários como vocês, que estão aqui, 22 mil pessoas. Talvez vocês possam ter ideia do que é atender 22 mil pessoas na Amazônia, onde uma pessoa está com uma casinha aqui e a outra, às vezes, está a quilômetros dali com uma outra casa. 3.600 famílias alcançadas. Foram 22 viagens com profissionais de saúde para clínicas de saúde, com mais de 830 horas de atendimento. Mais de 500 líderes e 9 mil pessoas capacitadas em temas como, por exemplo, a violência contra a criança. 214 dos 365 dias do ano, nós passamos dentro de comunidades, com 838 voluntários. Glória a Deus por isso. Essa é a Igreja de Cristo. 838 voluntários se deslocando até os locais mais difíceis desse país para levar a sua vocação. Hoje, nós temos 17 igrejas que estão envolvidas de forma paralela com asas, de forma transversal. Não mais pontualmente, mas adotando comunidades ou trabalhando com asas em outros aspectos. Então, bem, esse é só um resumo que a gente queria deixar sobre asas de socorro nesses nossos 60 anos. É muito fácil, entre no site www.asasdesocorro.org.br Quero ser um voluntário. Tem lá um ícone lá. Quero ser um voluntário. Clica lá. Sou profissional de saúde, quero trabalhar no campo. Quero dar o ar minhas férias. Quero contribuir financeiramente. Asasdesocorro.org.br Deus abençoe vocês, então, meus queridos. Por que nós somos médicos se é só curar em nome de Jesus? Isso é bom. Quem se atreve a responder? Bem, meus queridos, porque o ministério de Cristo, o nosso maior exemplo, era integral. Muitas vezes Jesus chegava e perguntava, olhava para o enfermo, o que queres que eu te faça? É mais fácil, às vezes, curar uma ferida do que transformar uma vida. Mas o evangelho de Cristo, ele transforma o corpo, a alma e o espírito. Jesus foi o médico dos médicos e ele curava o corpo. Ele curava o cego, ele curava o coxo e ele transformava vidas. Nós entendemos que, como profissionais de saúde, o nosso ministério, como profissionais de saúde cristão, tem a mesma integralidade do ministério de Cristo. Muitas vezes nós seremos a mão do Senhor por meio de um medicamento, de uma cirurgia, de uma palavra, de uma ministração, colocando ali em prol daquela pessoa todos os instrumentos que Deus nos permite usar para transformar uma vida. Então, como profissional de saúde cristão, eu creio na integralidade e eu creio que a palavra shalom se funde com a palavra saúde, que é o bem-estar biopsico, social e espiritual. Só uma última frase que eu queria dizer. A igreja é a comunidade terapêutica ideal, porque é a única capaz de ministrar ao corpo, à alma e ao espírito. O exercício da medicina em outros países precisa de validação? Se tem algum órgão, etc. Eu estive em Moçambique para atendimento, não. Você tem evitado também? Depende da legislação local. Geralmente, antes de irmos, nós fazemos consultas. Por exemplo, se esse local está em uma situação de emergência, de catástrofe, eu estive agora recentemente no Nepal, no pós-terremoto do Nepal. No terremoto, porque pegamos o terremoto lá também. Nós somente tínhamos que ter uma organização que nos recebia lá, cadastrada na área de saúde, como tínhamos, uma parceira local, e o nosso diploma validado em inglês. Você pode procurar até as pessoas que tenham interesse em atuar como voluntário, em um tempo de umas férias. Eu sugiro a essas pessoas que façam uma tradução juramentada do seu diploma, aquele da faculdade. Você vai a um tradutor juramentado, essa tradução valida internacionalmente o seu diploma. Então, você, por exemplo, no Nepal, a gente precisava do diploma com a tradução juramentada. Em outros locais, não. Depende se há uma organização de base que te receba e se responsabilize por você. Como me preparar para ir como missionário e profissional de saúde? E como abordar Cristo enquanto no exercício da profissão? Eu dou aula na medicina e atendo um ambulatório de doenças mais raras genéticas, um ambulatório de erros inatos do metabolismo. Um dia eu estava com os residentes, passam por mim residentes de genética, endocrinologia, de neurologia, e estava um grupinho com... Eu tinha doutorando, mestrando, e a gente atendeu. Eu estava discutindo os casos dos pacientes. Aí tinha uma criança com adrenoleucodistrofia. Vocês conhecem essa doença? Aquela do óleo de Lorenzo, do filme. O menino era normal até sete anos, depois começou a perder as habilidades. E esse menino já estava com uns 14 anos. E a mãe, essa mãe, converteu. Ela chorou durante dois anos após o diagnóstico do menino. E a gente, com todo carinho, todo carinho, naturalmente, fomos falando de Deus. Eu sei que Deus que fez a coisa, porque ela mora no interior, mas viramos irmãs em Cristo. E eu estou com aquela turma lá, e a mãe, na hora de ir embora, eu falo assim com ela, o que mais nós podemos fazer pelo seu filho? Aí ela falou assim, doutor, eu quero uma oração. Eu pensei assim, é a prova dos nove. Eu agora com essa turma toda aqui, eu sozinha com ela, é uma coisa. Mas eu com essa turma toda aqui para falar. Eu peguei e pensei assim, vou fazer essa oração. Falei, orei por aquela criança, pela família. E uma moça que estava fazendo doutorado na genética, fala assim comigo, eu nunca vi isso. O pessoal lá da genética é todo ateu, cético, sei lá o quê. Aí eu falei assim, olha, dentro da genética, no projeto Genoma Humano, tinham dois grandes cientistas, um ateu e o outro cristão. E no dia que esse cristão entrega para o Bill Clinton lá o projeto Genoma Humano, ele fala assim, o Bill Clinton fala no discurso, Deus revelou o genoma ao homem. Aí perguntam para esse médico, que era o diretor do Genoma Humano, falam com ele, você ficou chateado que o Bill Clinton falou isso? Que Deus revelou o genoma ao homem? Ele falou, não, fui eu que escrevi essa parte do discurso do presidente. Aí esse homem é o atual diretor do NIH, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, escreveu um livro que chama Linguagem de Deus. E eu falei isso com os residentes, com os alunos, com a turminha, com aquela monte de gente lá. Eu falei assim, vocês podem escolher. Na vida, a gente não escolhe se vai nascer menino, menina, rico, pobre, que país que é, como que vai ser, a gente não escolhe nada disso, mas a gente pode escolher se vai ser cristão ou não. Isso aí, vocês fiquem à vontade. Eu escolhi seguir a Cristo. Foi o meu testemunho. Gente, para corroborar um pouquinho disso, eu lembrei de uma história de Lutero muito interessante. Um sapateiro, ele se converteu, e ele chegou para Lutero e perguntou assim, e agora, o que eu faço da minha vida? Vou largar tudo para servir a Deus? E Lutero respondeu para ele, faça o melhor sapato que você puder, e se pertinente, cobre um preço justo por ele. Um ensinamento bem prático, quando nós temos não somente um emprego, mas nós temos um trabalho, nós temos um serviço para o reino, ali nós temos a nossa vocação, tudo se torna uma coisa só. Não existe o enfermeiro, o nutricionista, e do outro lado, o cristão. integralmente somos um. Amém? Um grande abraço para cada um de vocês, obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês, Deus nos abençoe. e para a yapt sitä. Cristão runt Rise. Obrigada.